E olha, três pessoas foram presas e vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rio Preto e também na região durante a Operação Black Dolphin. A ação investiga uma quadrilha de pornografia e exploração sexual infantil. Como você viu, quem está nesse caso é a Melissa Alcântara, que tem todas as informações pra gente. Bom dia, Mel. Olá, Casa Grande. Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, essa operação foi deflagrada hoje. Estão sendo cumpridos mais de 220 mandados de busca e apreensão em quatro estados brasileiros. 46 pessoas foram presas até o momento aqui na região de São José do Rio Preto. Três pessoas foram presas. Uma delas é suspeita aí de ser o cabeça dessa organização criminosa relacionada à pornografia infantil. A gente está aqui com um delegado que preside o inquérito e pediu todos esses mandados e vai trazer pra gente mais alguns detalhes sobre essa operação. Doutor Alexandre Del Nero Aridi. Doutor, fala pra gente o que motivou essa operação. Essas investigações começaram já há dois anos. Foi isso? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, a investigação já vem se desenrolando há dois anos, mais ou menos. É uma investigação exclusivamente virtual, onde foram detectados alguns alvos que lidam com o material de pornografia infantil. E a partir daí, nós levantamos que haviam alguns alvos aqui de São José do Rio Preto. Focando nesses alvos, a investigação, nós conseguimos levantar quem seria mais ou menos o chefe dessa organização, aquele que tem maior ascendência sobre os demais, que cobra equipamentos e arquivos, que disponibiliza esses arquivos, compartilha e os armazena. E a partir de então, nós focamos a investigação em cima dele e nos alvos periféricos, aqueles que mantinham contato com esse alvo principal. Até que, na data de hoje, a gente conseguiu desencadear essa operação Black Dolphin. E, inclusive, o nome da operação foi por conta de uma situação que ele provocou esse alvo. A gente tem, inclusive, imagens aí do momento da prisão desse homem de 42 anos, morador aqui de São José do Rio Preto. Conta pra gente a história que o senhor já me contou, doutor, com relação ao nome da operação. É, a princípio nós detectamos que lá na atuação dele, na Deep Web, é de forma bastante agressiva. E ali, ele diz que nenhuma prisão é capaz de prendê-lo, nenhuma polícia, principalmente a brasileira, é capaz de prendê-lo. Que ele só seria mantido preso se fosse nessa prisão russa, que tem o apelido de Black Dolphin, que é na Sibéria, fica isolada na neve. Enfim, desafiando a atuação da polícia, que já vinha monitorando esse alvo há vários meses, inclusive. A partir de então, nós resolvemos deflagrar a operação para que ele fosse averiguado em loco, na casa dele. E lá, nós conseguimos encontrar um vasto material de pornografia infantil. Com relação a ele, o mandado de busca e apreensão havia sido expedido. Aí, por conta do que vocês encontraram no local, foi feita a prisão em flagrante. É isso que aconteceu? Isso. A bem da verdade, nós desencadeamos essa operação com 225 mandados de busca e 5 mandados de prisão. Todos pedidos pelo senhor? Todos os pedidos concentrados em nós. Inquérito presidido pelo Centro de Inteligência daqui de Rio Preto. Dentro desses 220 mandados, o principal era este alvo daqui de São José do Rio Preto. E assim, a gente focou, na medida em que invadimos a casa do alvo, nós conseguimos ali encontrar esse vasto material, inclusive de compartilhamento. Mas o compartilhamento foi dias atrás. Ele está sendo preso, portanto, pelo crime de armazenar, que é um crime afiançável. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Interior, primeira edição. Parabéns pelo trabalho. E como o doutor disse, é um crime afiançável. Provavelmente, esse e o outro cidadão preso aqui em São José do Rio Preto vai ter uma fiança arbitrada para eles. Provavelmente, eles vão pagar essa fiança e hoje ainda saem aqui da delegacia, infelizmente, livres, não é, Casa Grande? É um absurdo danado, né? Mas, infelizmente, a nossa legislação que permite, né, essas brechas fazendo com que a pessoa realmente responda em liberdade. Mas o trabalho muito bem feito da polícia, um trabalho incansável da polícia de Rio Preto, aí que contou com toda essa grande operação sendo desencadeada hoje, trazendo, então, o cabeça desse grupo. Porque agora, mais do que nunca, Mel, tá com uma marquinha ali no histórico dele, a polícia vai ficar cada vez mais em cima, porque, com certeza, quem faz isso uma vez vai continuar fazendo, infelizmente, daqui pra frente. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.